Bem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça o acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não só de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Tem demora aí pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Ah, 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 ah Te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Hoje eu quero e você sabe Oh, 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 yeah, 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 yeah Obrigado.